Olá, olá, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast Família Saudáveis e eu sou a Esther Lara Galina. E eu, o André Galina. Estamos muito, muito felizes de estar aqui e hoje vamos abordar um tema quente, né amor? Muito quente, mas muito importante. Uma pergunta muito recorrente das pessoas. Sexo é só depois do casamento. Uau, muito bom. Eu recebi essa pergunta de uma seguidora minha. Na verdade, ela trouxe uma dica. Obrigada, essa seguidora. Ela trouxe uma dica. Esther, por que vocês não fazem um podcast abordando sobre o sexo depois do casamento, né? Enfim, dúvidas e questões quanto a isso. E eu falei, uau, muito bom, é verdade. Então, como a gente sempre fala, né amor? Quem tiver sugestões de temas, de coisas que seriam legais nós abordarmos, aqui, é muito bom. Sim. E se durante o podcast que você está vendo a gente gravar e está ouvindo no Spotify ou aqui no YouTube, onde quer que seja, as dúvidas que surgirem, vocês podem também formular perguntas, enviar ali mesmo, quando é no YouTube, no comentário. Você pode enviar também nos nossos directs, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Esther. Porque vai ser bom também entender quais as dúvidas surgem daqueles temas, porque às vezes uma pergunta vai ser um episódio dois daquele mesmo tema, um capítulo dois daquele tema, ou então vai ser um tópico de algum outro tema. Isso é importante, o feedback de vocês é sempre muito importante. E não só o positivo e nem só o sugestivo, mas também aquele que é para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento aqui. Porque o nosso objetivo é esse, é de fato levar a você conteúdo, edificação, testemunho, inspiração de assuntos tão importantes como o de hoje, por exemplo. E aproveitando, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Por favor. Que você nos siga nas redes sociais, que você se inscreva também, que você nos siga no Spotify, para que nós possamos crescer essa mensagem ainda mais, alcançar mais pessoas, mais famílias. Exatamente. E que possamos ver o reino de Deus, né, amor? Esse é o nosso coração, alcançando cada lar, cada casamento, cada filho, cada família. Amém? Então vamos lá começar com esse tema hoje, com essa pergunta, né? Sexo é só depois do casamento? E eu acho que primeiro a gente precisa entender e pensar, né, amor, sobre o que é o sexo. Exatamente. O que é sexo? O que é sexo, né? E muitas vezes a gente pensa no sexo como apenas um ato, no sentido físico. Um ato corporal, né? Porque o sexo, ele... Vamos ter pessoas aqui nos ouvindo que já viveram essa experiência, vivem, seja porque são casados ou porque tem uma vida sexual ativa, e também creio que teremos muitas pessoas nos ouvindo que nunca viveram uma relação sexual. Exato. Eu até abro um parêntese. Esse podcast, ele é para qualquer um que quiser assistir, mas ele se destina especialmente a dois grupos. Os grupos dos solteiros, que precisam entender melhor esse princípio para então observar esse princípio da palavra de Deus, do sexo, e para os pais que desejam, na verdade, tem a incumbência, além do desejo de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor e nesse assunto que, se ainda não virou tema do seu diálogo com seus filhos, vai virar. E espero, porque se não virar é pior ainda, porque tem que ser um assunto dito e vai dizer o quê? Então nós queremos ajudar também os pais nesse processo. Sim, sem dúvidas. Então, quando, pensando talvez em um público aqui que não tenha, nunca tenha tido uma experiência sexual que também esteja nos ouvindo, o sexo, de fato, ele é um momento fisicamente, falando muito intenso, né? Aonde existe toda uma irrigação sanguínea que é liberada nesse momento. Existe uma adrenalina mesmo ali, são muitos hormônios. Então, é um momento do nosso corpo físico muito intenso, né? Para o seu corpo. O clímax, o ápice, né? Exatamente. O processo. A parte corporal do sexo é a parte primeira a ser percebida. Sim. A parte que quem teve a experiência ou ouviu falar ou, infelizmente, assistiu a alguma coisa assim, só consegue identificar primeiro essa parte corporal, né? Exatamente. Não significa que é a única parte existente do sexo. Exatamente. É justamente isso. Então, isso nos leva, nós somos muito imediatistas enquanto seres humanos e nós somos muito visuais. Supérfluos. Exatamente. Supérfluo é aquele que é concentrado na superfície. Aquele que está concentrado, focado simplesmente no que é patente aos olhos humanos. Sim. Por sermos tão supérfluos, nós olhamos muitas vezes para o ato sexual dessa forma. E quantas mulheres até mesmo casadas, amor. Sim. Eu percebo que muitas vezes olha para o sexo dessa forma. Ah, então eu preciso fazer sexo com meu marido porque é uma necessidade dele? Como se fosse apenas algo físico que essa mulher... E como se apenas fosse necessidade dele. Também. Porque para ele é mais rápido o desejo. Também. Porque Deus fez assim, né? O desejo sexual, o homem mais facilmente passa a pensar nisso e desejar isso. Sim. Então, muitas vezes, até mesmo essas mulheres casadas, elas olham... E homens também, que estejam aqui nos ouvindo, olham muitas vezes para o ato sexual como se fosse apenas uma necessidade nossa física. Porque é uma necessidade biológica do ser humano. A necessidade sexual. Instintiva, inclusive. Até para a reprodução dos seres humanos, né? Sim. A multiplicação da espécie. Sim. Mas o que eu quero que nós já possamos começar aqui analisando e pensando é que o sexo, ele não é apenas físico, né? Não é apenas uma descarga de prazer que nós vamos ter ali e que é muito bom e que é muito prazeroso e que é muito bacana você ter, você sentir isso ainda mais, né? Com uma visão aí de Cristo, você proporcionar a outra pessoa que sinta isso através de você... Exato. Apesar de todo esse aspecto físico, eu quero também ir para um aspecto emocional e espiritual. Então, quando nós definimos o que é sexo, nós precisamos entender primeiro que o sexo, ele envolve todas as áreas de atuação do ser humano. Então, quando a gente pensa emocionalmente, o sexo é o momento onde emocionalmente eu me vinculo com aquela pessoa. É onde um homem e uma mulher, conforme o padrão bíblico também, se vinculam emocionalmente e há uma troca emocional. Exato. Uma conexão profunda disso. É uma conexão como nenhuma outra, né? E também há uma conexão espiritual. Só que perceba, o campo emocional e o campo espiritual, eles não podem ser vistos. Eles não podem, a olhos humanos, serem vistos. Mas, primeiro, há o sentir, os sentimentos que envolvem as nossas emoções. Exatamente. Que os sentimentos, eles são o resultado de emoções. Exatamente. E há um fator espiritual. E às vezes, acho importante frisar isso, as pessoas tendem a descartar o não visível questionando a sua realidade. Isso é uma grande idiotice. Por quê? Agora mesmo, onde nós estamos e onde quem está assistindo ou ouvindo, está passando milhares de frequências de ondas sonoras. Que se você tiver um aparelho adequado, você vai sintonizar numa rádio, por exemplo, que está emitindo essas ondas. Tem aí, para você estar assistindo isso, alguma conexão de internet. Você está vendo aí o Wi-Fi? Você está vendo aí o 4G? É. Mas ele existe. Assim como a eletricidade. Você está vendo os prótons, os elétrons, os nêutrons? Você está vendo aí os componentes? Então, por exemplo, para alguém que é cego, a cor não deixou de existir. Sim. Apesar de ele não ver. E os seres que só são possíveis de enxergar com um microscópio, com aparelhos, com equipamentos tecnológicos que ampliam de tal forma uma imagem que você jamais viu, mas estão lá. A gente viu um mundo parar com um vírus que ninguém nunca viu. Então, negar a realidade de algo que você não vê com esses olhos carnais é tolice. Agora, você vê o desdobramento emocional na sua vida? Exatamente. Você vê as influências espirituais. É justamente. Você vê lá, é igual a eletricidade. Você não vê ali os elétrons, mas você pode tomar um choque. Sim. E também os vínculos emocionais, a experiência espiritual e emocional que o ser humano tem, faz parte da sua existência, do seu ser, só é vista pelos incrédulos nas suas explosões, nos seus choques. Por quê? Porque foi ignorado o momento em que você não a vê, mas que ela está ali. Exato. E é justamente isso que eu ia dizer. Os aspectos físicos, a gente acaba vendo as consequências mais rapidamente. São mais imediatos, muitas vezes. Os aspectos emocionais e espirituais, a gente às vezes vê imediatamente a consequência daquilo, mas isso parece se perpetuar na nossa vida. Então, alguém que vive, por exemplo, um sexo antes do casamento, talvez fisicamente ele não vá ver muitas questões de colheitas quanto a isso. Ou vai, mas nem sempre é uma regra. Vão ter moças que talvez vão engravidar? Vai, mas a maioria talvez não vai. Vão ter moças que vão contrair uma doença? Vai. Mas a maioria não vai. Ou rapazes. Agora, as consequências emocionais e espirituais disso vão se perpetuar. E são incalculáveis. Uma vez eu participei de uma feira evangelística, de uma galera missionária. Eles rodam a América do Sul fazendo essas missões, vieram para o Brasil também. E eles têm uma feira em que tem várias, vamos dizer assim, barracas em que eles tratam vários assuntos. Numa delas, eles chegam em frente de escolas, em praças públicas, eles entregam camisinhas. A princípio são camisinhas. Pacotes de camisinha. É, pacotes de camisinha. Você lembra disso, né? Lembra. E quando a pessoa abre, não tem ali uma camisinha, tem uma aliança. Tem um anel. E ali eles... O pessoal fala, mas por quê? Por que que não tem a camisinha? Você não tá preocupado com a minha preservação física? Aí eles aproveitam e falam, vou explicar por que que tem esse anel. Aí eles falam, esse anel é pra você colocar na sua mão, pra você fazer um compromisso de se guardar. Mas por quê? Aí eles falam, a camisinha protege o seu corpo dessa troca de fluidos. Só o físico. Mas a camisinha não protege o seu coração e suas emoções dos sentimentos que vêm através dessa entrega do homem e da mulher, mas principalmente da mulher. Principalmente da mulher. Não é que é só da mulher, é pros dois, mas parece que a mulher quando se entrega, entrega a sua sexualidade, sua intimidade, ela tem uma tendência de se desvalorizar. E tantos desdobramentos emocionais. Então eles estavam dizendo, olha, o que o mundo pode oferecer é a proteção física, mas se o sexo fosse só físico, as pessoas estariam ok após relações sexuais na vida. Sentiriam só bem, mas não. Nesse processo todo, muita coisa se entrega, muita coisa se dá e muita coisa é reversível. E existem marcas que a camisinha não pode eliminar. Exatamente. Então, vamos recapitular. Sexo é mais do que a união física. É uma união emocional e uma união espiritual. E o sexo, ele também é um componente maior daquilo que a Bíblia chama de casamento. E ele só faz sentido se for dentro de um casamento. Então, ele é o que compõe um casamento. É um dos componentes de um casamento. É assim que a Bíblia traz, é assim que deve se compor. E eu queria trazer aqui um pouquinho sobre a minha história com essa questão sexual. Depois você também pode trazer um pouco. Pra quem já ouviu a nossa história, né amor? Tá aqui também no nosso canal. A história mais completa tá nos primeiros podcasts. É, acho que foi o primeiro podcast que nós gravamos. Agora vai ser um recorte dessa parte que nem foi tão aprofundada. Com a questão do sexo, com a questão da pureza sexual. Que foi importantíssima na formação de quem você é hoje, né? Sim. E sua também, né? Sim. Pra quem já ouviu a nossa história, nós nos casamos virgens. E eu, aos nove anos de idade, eu fiz um compromisso com Deus. De beijar apenas o meu marido no altar. E assim foi. Depois vocês podem ouvir lá pra entender melhor quem não ouviu. Mas eu quero me deter aqui quando, de fato, nós tivemos a nossa primeira vez. Nós nos casamos. E essa sempre foi uma área que eu sempre coloquei muito diante de Deus. Sempre acreditei muito. E eu lembro que eu ouvia muito na época de escola, depois faculdade. Nossa, mas você vai casar com um cara que você nem conhece ele, você nem sabe. Como que você vai saber se isso vai dar certo ou não? Se isso realmente é isso ou não e tal. E eu me lembro de olhar pra essas perguntas e achar elas tão irrelevantes. Porque eu tava olhando um todo, né? Eu tava olhando o que era uma aliança de matrimônio. O que era um casamento. E o sexo era um dos componentes, inclusive, muito importante dentro de um casamento. Exatamente. Mas era um dos componentes. Existiam tantos outros que iriam compor esse casamento. E aí eu me lembro que eu sempre respondia pra aquelas pessoas que me questionavam. Muitos amigos que eu tinha que não conheciam a palavra. Eu sempre respondia que eu resolvi confiar no Senhor. E se ele que escolheu, me deu capacidade humana pra escolher um marido e me encheu de sabedoria pra isso, por que que ele me frustraria nessa área? Exato. Por quê? Sendo que Deus criou o sexo e ele é o maior interessado em me ver feliz nessa área. Então eu sempre tive muita confiança de que eu seria feliz sexualmente. Porque é sobre estar na hora certa, com a pessoa certa. E você já tinha um entendimento que não era só uma questão física. Total. E todas as questões têm influência sobre a qualidade do sexo, inclusive. Exatamente. Então essa era uma área pra mim muito resolvida enquanto solteira, de que Deus prepararia a melhor situação, a melhor pessoa. Alguém pode pensar, mas que loucura colocar a vida, um casamento, um futuro em xeque nas mãos de Deus. É porque as pessoas não creem em Deus. Quem chega a esse nível de questionamento não confia nesse pai. Não tem Deus como um senhor, né, amor? E não tem ele como alguém relacional, um Deus pessoal. Sim. Podem até acreditar num criador, mas distante, muito preocupado com as coisas das galáxias pra poder preparar alguém que também nessa área... Mas ele criou o ser humano pra isso. Agora, existem pessoas que têm disfunções físicas? Tem. Sim. Existem pessoas que têm, talvez, problemas? Tem, mas qualquer coisa pode ser enfrentada. Sim. As coisas mais graves têm que ser conversadas no casamento. Obviamente, conversadas. Sim, com certeza. Agora, achar que tem que experimentar pra ver se é bom. Isso te mostra a superficialidade, né? Achando que casamento é isso, né? Muito, muito. E aí eu me lembro que, indo pra nosso casamento em específico, que nós nos casamos, e eu me lembro que um mês antes, talvez, né, amor, a gente começou a conversar mais sobre isso. Sim. É, o André também era virgem e eu. E sobre as expectativas que nós tínhamos quanto a isso, isso, inclusive, é uma coisa muito boa dos casais fazerem, ler sobre isso, buscar conselhos sobre isso. E nós ouvimos algumas pessoas que eram próximas de nós, que nos aconselharam e conversamos algumas vezes sobre isso, de como nós achávamos que seria, qual era a nossa expectativa. Claro que sempre de uma maneira muito pura, muito santa, mas conversávamos sobre isso e eu não sabia muito o que esperar, né? A gente nunca sabe exatamente o que esperar. E eu me lembro que a gente se casou e, é claro, né, gente, quem casou virgem, quem teve essa experiência... A Esther, no caso, nem beijar sabia, gente. Exato. Quem teve essa experiência sabe que é uma coisa bem estranha no início, né? Uma coisa bem desajeitada, você tá ali aprendendo, tentando entender como que é aquilo... Tudo é maravilhoso porque você nunca experimentou nada. Exato. Hoje, depois de quase oito anos de casar, a gente sabe que aquela experiência é uma experiência bem aquém do que a experiência de dois casais, dois casais não, misericórdia, mas um homem ou mulher virgem numa lua de mel é uma experiência maravilhosa, deve ser assim porque tá tudo pronto, né, no corpo humano, porém muito aquém da plenitude de um sexo, de um casal experiente. Sim, com certeza. Só que nada melhor do que aprender e construir isso junto, né? Nada melhor, nada melhor. Nada melhor. É a certeza de que esse era o projeto original. Essa foi a certeza. Esse era o plano original para os seres humanos, porque assim, não tem comparação com ninguém. Não. Não tem comparação com outras referências disso. Exato. Tem aprendizado com livros, tem aconselhamento com pessoas maduras, que você escolhe o conselho que você vai ouvir, de quem você vai ouvir, e isso te conduz a uma plenitude. E isso é incalculável o valor disso. É tremendo, é tremendo. Por isso que a gente sempre tem que, né, amor, tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós tocamos nas nossas mãos, com aquilo, os lugares que nós entramos, com as áreas que nós escolhemos acessar na nossa vida. Exato. Porque é o que eu sempre digo, o que você viu não é possível desver. O que você tocou não é possível destocar. Exatamente. Já foi tocado. Então, talvez, você que está aqui nos ouvindo, você já teve uma experiência sexual. Mas... Para aí. Para aí. Porque o que mais... Esse é um grande problema, uma grande mentira do diabo. Desculpa te cortar, mas assim, eu lembro de uma história que eu ouvi logo quando eu me converti, 16 anos, eu com 17, 18, estava nessas crises, tentações sexuais, no qual, pela graça de Deus, pude ser preservado, preservar, e eu lembro que uma vez eu ouvi um pastor na rádio falando, contando a história de um jovem, um jovem estava tentando se guardar, mas ele passou em frente a uma banca de jornal, porque esse era o acesso à pornografia mais forte. Eu só vi uma revista, ela com a mulher primeiro seminua para lá dentro nua, né, aí o cara estava se guardando, se guardando, se guardando, ele viu uma imagem, aí ele falou, ah, não existe pecadinho, pecadão, já que eu vi a imagem, eu vou comprar a revista. Aí ele comprou a revista, mas ele falou, não vou me masturbar. Ah, já vi a capa, comprei a revista, vi dentro, vou masturbar. Que é se masturbar, né? Essa é a mentira. Aí depois, qual que foi a terceira aí, propósito de áudio? Ué, se já se masturbou, a minha irmã disse, se você olhar com intenção impura, já adulterou, vai no prostíbulo, foi no prostíbulo, pegou AIDS. Meu Deus. Então assim, talvez você está olhando, está nos ouvindo e falando, nossa, que privilégio eles tiveram, eu não tive. Exatamente isso. Interrompa agora, porque assim, não existe um buraco tão fundo que não possa se aprofundar ainda mais. Não existe uma lama tão suja que você não possa encontrar outra mais suja ainda na vida. Então assim, quanto mais rápido você parar de plantar coisas ruins, você termina de colher logo e plantar coisas boas vai te levar a colher coisas boas rapidamente. Então, você está ouvindo agora, você está com uma vida imoral nessa área sexual? Nem é nosso script falar disso aqui agora, mas eu quero falar para você que está se sentindo talvez inadequado diante do nosso testemunho da graça de Deus na nossa vida. interrompa hoje esse processo, para hoje com a pornografia, para hoje com conversinha, para hoje com nudes, para hoje com sexo, vida sexual ativa antes do casamento, porque cada passo que você dá nessa direção vai ficar mais difícil no futuro. mais preso você vai estar e mais longe vai estar da plenitude. Ou talvez, tem até pessoas nos ouvindo que nunca tiveram ato sexual, nunca consumaram, mas estão numa vida de, disse o que você falou, né? Está olhando lá a revista. Sim, está no caminho, né? Está no caminho para isso. Exato. E isso é muito importante. Então, eu conheço histórias de pessoas que tiveram uma vida sexual antes do casamento, a gente ajuda, aconselha muitas pessoas, a gente ouve muitas histórias. Muita gente se resolveu, né, mano? Mas pessoas, talvez um teve uma vida sexual antes do casamento. O outro não. E foi de uma maneira com menos estímulos sexuais. Ele teve um ato sexual, ele viveu isso, mas existem outras pessoas que encheram o ato sexual de estímulos. Maneiras de fazer esse sexo, aquilo que se colocava dentro desse sexo. E baseadas na pornografia, que é uma distorção da realidade. Exatamente. Que gera expectativas que não serão supridas. São irreais. Então, perceba, ambas pessoas, eu percebo muito isso nos aconselhamentos, ambas pessoas fizeram sexo antes do casamento, mas algumas tiveram muito mais estímulos. Quanto mais se aprofundar, mais difícil vai ser. E até mesmo esse cérebro exige que sempre tenha mais estímulo pra que mais dopamina seja liberada. Gente, é comprovado. Uma série de homens já não tem mais prazer sexual no ato sexual com as suas esposas por causa da pornografia. Por quê? O cérebro já não encontra mais prazer naquela mesmice, naquele corpo. Porque ele foi tão estimulado, ele foi tão enganado com essas pseudo-realidades que aí agora tem que ter um... E existe o processo de reverter isso, né? Mas precisa de ajuda, arrependimento, bíblia, aconselhamento e também elementos da ciência, de terapia. Existe todo um... Existem doenças, né, amor? Que envolvem... O pecado em si não é uma doença. O pecado em si não é uma doença. Ele é o pecado, mas ele gera doenças. Sim. O pecado sempre gera doenças. Então, principalmente psicológicas. Porque nós não nascemos pra pecar. Sim. Nós nascemos pra santidade, pra adorar a Deus. E é usar essa beleza do corpo humano que Deus criou com tanta graça pra coisa errada. Sim. E aí, amor, eu me lembro, voltando um pouquinho pra minha história aí em relação a isso, eu me lembro que nós nos casamos e nós tivemos a nossa primeira noite juntos ali em um hotel, porque nós viajaríamos no outro dia. E ali começamos a ter uma experiência. Você se emocionou, né? Sim. Ainda não foi aí que eu me emocionei, porque ainda nesse primeiro dia, ainda a gente tava ali na tentativa, as coisas ainda um pouco estranhas. E talvez eu tava um pouco tensa ainda. E a gente tinha, né? É importante dizer, a gente tinha uma seguinte conversa. Vamos deixar... Acontecer. Acontecer, né? Sim. Deixa acontecer naturalmente. Olha aí. Eu não quero ver você chorar. Olha aí. Enfim. Mas assim, não, mas isso é importante, porque a gente tinha brincadeiras à parte, né? Como pastores são os ótimos cantores, né? Brincadeiras à parte, a gente tinha esse compromisso. Vamos deixar rolar. A gente não namora pra casar, a gente casa pra namorar. Então a gente começou ali, primeiro a se beijar, e todo esse processo, não vou contar detalhes, obviamente. De toques, de carícias. A gente não tinha pressa, a gente tinha uma lua de mel pela frente, a gente tinha oito dias em Punta Cana pela frente. E uma vida pela frente. Sim. Isso foi tão bom. Pra crescer e aprender. Essa leveza que a gente encarou a sexualidade foi tão boa, né? Sim. E aí eu me lembro que nós fomos viajar, acho que eu já tava um pouquinho mais relaxada, até por conta dessa correria de casamento. Amas as partes, né? Tanto eu quanto você. Porque é aquela tensão, quando você casa e tal, você tá muito naquela adrenalina ainda. E aí nós casamos, aí fomos viajar, então já tinha passado mais tempo, todo esse percurso até chegar lá, né? Que era fora do Brasil e tudo mais. E a gente também já tava se conhecendo mais, podendo se tocar mais, que nós temos um relacionamento ali em santidade. Então a gente foi vivendo mais isso. E eu me lembro que quando nós chegamos lá no hotel, depois de descansar um pouco e tudo, nós novamente fomos ali, as nossas tentativas. E por que eu tô contando isso? Porque naquele dia, eu fiz um compromisso mais uma vez com Deus, de que Senhor, eu vou sempre falar pras moças dessa experiência que eu vivi. Senhor, eu nunca vou me envergonhar de falar sobre isso, eu nunca vou deixar de falar sobre isso, porque foi uma experiência tão forte com o Espírito Santo, não foi só com o André. Exatamente. E isso que é especial, porque quando a gente olha pro sexo como algo espiritual também, né? Nossa visão muda. Porque eu me lembro que ali, quando a gente conseguiu de fato consumar o nosso primeiro ato, eu comecei a chorar e o André ficou até meio assustado, né amor? Porque eu fiquei muito emocionada. E eu lembro dele falando, tá tudo bem, que foi, e eu falei, meu Deus, foi tão forte pra mim viver isso, mas não foi forte só fisicamente, pelas sensações e por tudo aquilo. Isso foi forte emocionalmente também, claro, mas muito mais espiritualmente. como se eu tivesse sentido o selo de Deus ali e me dizendo, filha, eu preparei isso pra você, eu preparei pra você desfrutar. E todo esse tempo de espera, todos esses anos de espera, de se guardar, eles valem a pena, eles valeram muito a pena. Exato, e é interessante, amor, porque assim, justamente no ato em que muitas pessoas estão ali na companhia do diabo, no sentido de que, meu, é justamente o meu ato que eu quero esconder de Deus, é por isso que é tão grave o sexo fora do casamento, porque Deus criou o sexo, Deus criou o nosso corpo e nossa alma pra se conectar e pra se unir e tornar-se uma só carne. Então, é algo que Deus é presente, Deus quer selar esse momento, só que fora dos seus propósitos, da sua palavra, tão somente porque nos destrói, Deus não se agrada. Não é porque o problema de Deus, vamos dizer assim, o problema de Deus com o sexo antes do casamento, não é com o prazer que também tem o sexo antes do casamento. Sim, com certeza. Deus lembra o prazer, o prazer foi ele que criou, é com os desdobramentos, a vulnerabilidade que se proporciona às suas emoções, à sua mente, ao seu futuro. Nós vamos explicar um pouco mais isso. Agora, interessante, seu relato é, meu ato sexual teve uma marca da presença de Deus, eu fui marcada também por Deus. Esse é o plano do Senhor. Exatamente. Não é uma área que você vive a parte da sua espiritualidade, é mais um ingrediente lindo da sua espiritualidade, da sua história com o seu Deus. E que qualquer moça hoje, e qualquer rapaz hoje aqui nos ouvindo, pode decidir viver isso. Não importa qual foi o passado. Não importa o passado. Parece que isso é a obra da cruz, o sangue de Jesus. Exato. Para que todos possam experimentar isso. Você pode experimentar isso. Ainda mais, amor, quem viveu isso, se você acha que é bom, sem a aliança de Deus, imagina com a aliança de Deus. Exato. Imagina, debaixo do selo do Espírito de Deus. Então, as pessoas não têm dimensão do quanto o sexo, ele é um assunto espiritual. Exatamente. Ele é um assunto que Deus se detém. Exatamente. Então, ali, naquele momento, eu falei para você, e eu falei, não, é porque, de fato, eu entendi mais agora ainda. Exato. Fazendo sexo, e eu me lembro de falar para você, como pode? Como que as pessoas podem se entregar da maneira errada e na hora errada? Porque algo, eu senti como algo tão profundo, uma união, parece que ali, de fato, e é o que a Bíblia diz, nós nos tornamos um. Ali foi um selo, né? Um selo. Um selo do casamento, um selo de um novo tempo, um selo da espera. E por que trocar isso por algo genérico, quando Deus está disposto a nos dar o original, o melhor, e a gente sempre está em busca daquilo que é genérico. Então, isso foi uma marca muito grande, Deus, na minha vida. Toda moça que eu possa aconselhar, que eu possa falar sobre esse tempo de espera, seja moças que ainda são virgens, ou moças que, infelizmente, já entregaram isso, eu sempre digo, gente, vale muito a pena. Não olhe para isso, porque o mundo o tempo todo está nos cercando para a gente olhar para isso com normalidade. Essa transgressão, para a gente olhar para isso como se fosse normal. Mas o Espírito Santo sempre nos convida, e se você está aqui nos ouvindo, Ele está te dizendo, filho, filha, volte os seus olhos para a eternidade, para aquilo que eu tenho para dizer. Muito bom ver esse testemunho, né? Você até me encorajou a contar resumidamente a minha também. E eu acho que a minha experiência foi mais difícil, no sentido de que... Eu não sou pretensioso a pensar isso. Não vim de um lar cristão, o homem tem uma pressão maior de perder a virginidade. Não é bonito um homem ir para virgem para o altar. Você já era mais velho também. É um pouco bonito ainda uma mulher virgem para o altar. Ainda é um pouco belo. Claro, nos ambientes cristãos é lindo. Mas no mundo não. Mas no mundo o homem é ridículo, né? E é interessante porque havia, então... Eu me converti aos 16, ali eu tinha tido experiências de ficar com moças. Minha geração, final da década de 90, início dos anos 2000, eu me converti em 2006. Então, viveu muito aquelas matinezes, aquela parada toda de escola. Mas eu nunca tinha ido ao ato sexual e nunca tinha ido também para preliminares sexuais. Nunca tinha visto uma mulher nua na minha frente. E minha experiência com pornografia foi muito superficial também. Ela foi inicial e não me aprofundei nisso também, graças a Deus. Embora tinha ali as minhas lutas nessa área, como acho que todos os jovens da minha geração. E eu lembro que havia uma pressão física, as tentações do corpo. Eu estava preparado para uma relação sexual. O ser humano tem todos os componentes para a excitação e para o ato sexual. Tinha pressão social. Nem todo mundo do meu meio se converteu. Então, irmão mais velho, amigos. Tinha pressão que eles começaram a perder suas virgindades. Começaram a ter suas relações. Pega a mulher aqui, pega a mulher ali, conta aqui, conta ali. Eu ainda estava no ambiente de escola, faculdade, vizinhança, amigos. E só eu, nesse meio, tinha me convertido. Muita pressão. Muita pressão social. E tive a pressão do diabo. O diabo colocou alguns momentos, situações que poderiam culminar nisso. Eu fui muito guardado pelo ambiente. O ambiente onde me converti, os referenciais que eu tinha. E as minhas experiências pessoais com Jesus. Então, eu também fui muito marcado. Eu lembro quando você acordou, a primeira noite depois da lua de mel, eu estava lá no meu devocional com Deus, né? Sim, foi. E eu estava, dentre as muitas experiências que ali eu anotei coisas, Deus falou comigo muitas coisas, eu estava também desfrutando de um culminar de algumas promessas. Eu vi que oito anos me guardando valeram a pena. Oito anos me guardando valeram a pena. Dos 16 aos 24, quando me casei. E poder ali ter perdido a virgindade com a mulher da minha vida, já casados. E isso foi muito incrível. Então, dentro disso, a gente, após, nesses primeiros 30 minutos, contando histórias e trazendo algumas pepitas aí dentro desse princípio, a gente quer entender isso. Então, a Esther trouxe a definição do que é sexo, é mais do que a união de dois corpos físicos. E trouxe a nossa própria história, mostrando a beleza de você, no Espírito, na graça e guardar. Sexo é só depois do casamento? Então, a nossa resposta, sim, segundo a revelação bíblica, e que para nós não é uma opção. Porque nós acreditamos a fundo no que nós dizemos acreditar. Existe um criador, ele tem uma forma de se relacionar, e ele quer estender sua forma de se relacionar, baseado em amor, fidelidade, proteção, cuidado às suas criaturas. E, entre as suas criaturas, os seres humanos são sua imagem e semelhança. Os animais têm atos sexuais, mas não têm casamento. A gratificação sexual deles se dá após o orgasmo e tal, tudo bem. Você não vai ver animal com compulsão sexual. No entanto, os seres humanos se aprofundam tanto nisso, se tornam compulsivos na pornografia, na prostituição. Existem sexo com animais, pedofilia, estupros, abusos de várias maneiras. Por que tanta distorção sexual? Por que tanta lascivia? A Bíblia chama de lascivia, sensualidade, promiscuidade, perversão sexual, urgia. Você vai ver fornicação, adutério. São tantos termos para falar, porque são tantos pecados sexuais. Por que isso é dos seres humanos? Por quê? Porque, justamente, o sexo para o ser humano não é como o sexo só para os animais. Porque o ser humano está estribado, baseado numa alma, num espírito. Ele é um ser eterno, passando por uma experiência limitada no seu corpo. E tudo isso que você está ouvindo aqui é para te responder. Então, é óbvio que, se a nossa vida é tão complexa, não tem resposta simples para perguntas complexas. Se o ser humano é tão profundo das suas implicações na sua vida, o sexo também é profundo. E isso abrange corpo, alma e espírito. Agora, então, o sexo, obviamente, ele só vai ser seguro, não com camisinha. Ele vai ser seguro dentro de um casamento, dentro de um bom casamento. Porque o casamento, então, é a união entre um homem e uma mulher. E isso é importante dizer também. Sexo, na Bíblia, é o ato de intimidade física que conecta alma, espírito e corpo entre homem e mulher. Que tem implicações do ponto de vista da procriação, os filhos que virão, mas também espirituais. E a biologia mostra isso. Nosso corpo físico mostra esse encaixe. Ok. E isso é importante frisar. Então, o sexo está dentro de alma, corpo, espírito, casamento, fidelidade, família, todo esse processo. E as distorções do sexo, na Bíblia, nós temos algumas. A primeira, a prostituição, que é o sexo pago. Vamos dizer assim, é você vender o seu corpo. Vender o seu corpo em troca de dar prazer a alguém, ou até mesmo sentir prazer, algo desse gênero. Então, a prostituição é condenada porque ela é antiga. E desde os tempos bíblicos do Velho Testamento, nós já vemos ali prostitutas nessa profissão. Hoje também homens possuem essa profissão. Hoje nós temos dentro da prostituição também não só aquele sexo pago, nós temos a pornografia, pessoas pagas para fazerem vídeos, ou produtos nessa área de venda da imagem, do corpo, da nudez, e tudo por esse caminho. Toda prostituição é condenada, torna-se um pecado. E lembre-se, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender quando o assunto é sexo e a Bíblia, entendam quem Deus é. Deus não é um estrago a prazeres. Deus não é a polícia da sexualidade, querendo te impedir de desfrutar de algumas coisas que Ele mesmo criou. Deus não é esquizofrênico, que criaria tanta possibilidade de prazer para te negar esses prazeres. A Bíblia diz que a destra de Deus, há delícias perpetuamente. Deus cria o homem e faz ele ali no meio do barro, mas o coloca no Éden. E Éden é prazer, é deleite. Tanto é que quando Deus olha para Cristo, num batismo, Ele submite isso ali a um propósito. Esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Porque Deus coloca o homem no lugar de prazer, porque Deus é que criou o prazer. Hoje, a ciência pode explicar, sentir o prazer por meio dos hormônios, por meio da adrenalina, por meio de tantas, vamos dizer assim, reações químicas dentro desse corpo que Deus criou. Agora, isso tudo é mais profundo, porque Deus criou assim e tem um propósito. Agora, por que eu estou entrando nesse âmbito? Quando Deus condena a prostituição, Ele está pensando na prostituta. Ela é a primeira a ser destruída. É verdade. Olhe o relato de atrizes pornográficas, ex-atrizes. Meu Deus, terrível. Olhe a quantidade de suicídio pra quem se envolveu nessa área. Olhe o tanto de família destruída. Olhe o tanto de criança sem seu pai e sua mãe dentro de casa hoje, normal, porque a distorção sexual destruiu. Olhe quanta coisa nessa direção nós podemos ver. Segunda forma de pecado, a deturpação do sexo à luz da Bíblia, a fornicação. Qualquer relação sexual mantida, fora do casamento. Então, dois roteiros, quando tem sexo, é fora do casamento, fornicação. Um casal que um dos parceiros ou os dois vão ter atos sexuais com outras pessoas, amantes, fornicação. A fornicação é qualquer ato sexual fora do casamento. Dois jovens ali, em busca do casamento, acabam caindo e tem um deslize, um ato sexual. Aquilo foi uma fornicação. Se eles se arrependerem, eles não são fornicadores. Eles são filhos de Deus, santos, que tropeçaram. Mas se eles mantêm uma vida sexual, eles são fornicadores. Fornicadores não herdarão o reino dos céus. Quando você tem o Espírito Santo dentro de si, isso é ser um cristão, não adianta querer ensinar cristianismo para quem nos converteu, gente. Para quem nos converteu, o que o Evangelho tem a dizer é primeiramente o plano da redenção. A obra da cruz, a boa nova. A partir da conversão, nós temos o que Deus pensa sobre cada área da nossa vida. A ética cristã. E não é uma imposição de moralismo. É uma inspiração para uma vida que vale a pena. Grave isso. sempre. Não confunda, não coloque Deus na posição de um moralista, fundamentalista, um Deus que está observando os seres humanos para procurar a ocasião para puni-los. Não. É um Deus tão amoroso que nos cercou de princípios para termos uma vida que vale a pena. Amém. Então, a fornicação não vale a pena em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. E o adultério, que é uma espécie de fornicação, mas é o adultério em si mesmo. É você... Então, trair a aliança do casamento é mais do que o ato sexual. Então, o adultério pode se dar antes de um ato sexual. Já é adultério. Então, é o desejo, a intenção, uma relação extraconjugal. Essas distorções do pecado, do sexo, desculpa, que tornam o sexo pecado, fizeram um grande desserviço à humanidade e também na visão que as pessoas têm do cristianismo. Qual é? Sexo é ruim. Porque uma vez que o sexo foi fator de destruição de famílias, sexo é ruim. Não. Comer é bom e alguém pode destruir a própria saúde comendo errado. Dormir é bom. Alguém pode perder o emprego porque dorme demais e não chega no horário. Não é verdade? Sim. Então, tanta coisa boa, o pecado, não é a invenção de coisas que o diabo criou. O pecado é a distorção é a distorção das coisas belas que Deus fez. Todo pecado é um abuso, ou seja, é uma utilização indevida do que Deus criou. Todo pecado, se você olhar, é você ir além. Por isso que uma das manifestações do amor é o limite. Deus criou o jardim e tinha tudo. Comerás livremente, mas tem uma árvore que você não deve comer. porque o limite nos mantém na posição de servos e ele de senhor, de filhos e ele de pai. E limite é proteção. Só que o ser humano aprendeu a ver limite como proibição. O infantil vê o limite como o quê? Como falta de amor. Por exemplo, o Bernardo deu trabalho para aceitar a cadeirinha e mais trabalho ainda para ele aceitar cinto de segurança na cadeirinha. Porque o nível que ele tem de cooperação da vida, amor para ele é ter completa liberdade de fazer o que quer, o que bem entende, na hora que quer, do jeito que quer, custe o que custar. Então, eu lembro que o que ele quer é colo. Colo ali no banco da frente, que é o lugar mais perigoso para uma criança estar. Qualquer freado, ele vai para fora do carro quebrando ali o para-brisa. Pois bem, todas as vezes que eu lutei e tive que ser firme com ele, lembra uma vez que eu tive que ser muito firme com ele, estava só eu e ele, tive que ser muito firme com ele a ponto de alterar um pouco minha voz, ser firme com ele e isso fez ele chorar, se assustar, mas eu não prossegui com o carro sem ele no cinto. Ele enxergou aquilo como uma limitação dele, para ele, da felicidade dele. Mas eu estava enxergando como a limitação do perigo, eu estava protegendo ele. Então, quando Deus nos coloca um limite, ele não está nos privando de um prazer, ele está nos protegendo de um desprazer, de uma morte. Toda vez que você olhar um princípio aparentemente só moral da Bíblia, não é uma ideia de Deus em te privar de um prazer. É sempre um ato de Deus para te proteger de um mal. O que eu estava fazendo como um pai, mesmo sem ele entender, e desculpa, dane-se se ele entendeu ou não, ele ia estar com o cinto de segurança. Então, ei, você deveria confiar mais no seu pai, mesmo que você não entendeu ainda, obedeça a palavra dele. E eu acho que é justamente isso, né, amor? É um aspecto de confiança. É o que eu falei da minha própria história. Eu decidi confiar em como esse pai faria. E olha só que profundo, porque quantas vezes nós somos cristãos, estamos dentro da igreja, moças que foram criadas dentro de um lar cristão, estão dentro da igreja há tantos anos, e agora acham que é normal ter uma vida sexual fora do casamento. Exatamente. Mas por quê? Porque a palavra já não é mais uma regra de fé e prática. Porque na palavra eu seleciono aquilo que me agrada. Exatamente. Aquilo que faz sentido pra mim. Mas eu não confio que esse pai, ele é quem sabe a melhor maneira como eu devo viver. Mesmo que talvez isso vá contra o que o meu próprio corpo quer sentir. E é por isso que todo pecado tem uma raiz na incredulidade. Todo pecado tem uma raiz na incredulidade. Porque eu não confio a ponto, porque não creio a ponto de não entrego, não descanso. Por isso que a ansiedade é um pecado na Bíblia. Claro, o transtorno de ansiedade é outra coisa. Não estou falando disso. A ansiedade, não confiar no Deus provedor, no Deus que cuida, no Deus pai. Então, todo pecado tem uma raiz na incredulidade. E esse pecado em especial mostra eu não confio. A ponto de as pessoas usarem argumentos pífios. Esse argumento aí do test drive é ridículo, porque assim, você sabe tudo que vai acontecer quando você começa uma empresa? Você começa. Você sabe tudo que vai acontecer quando você entra no emprego? Quando você entra. E quando você tem uma relação sexual sem proteção, você sabe o que pode acontecer? Além de um filho? Você sabe das doenças? As pessoas fazem. Então as pessoas todos os dias estão fazendo escolhas porque nada é perfeitamente seguro e garantido na vida. Você sai de casa, você sabe se o avião vai cair, o trem vai bater, o carro vai ser par de um acidente, alguém vai bater no seu carro. Não tem nada garantido. Só que assim, infelizmente, o ser humano é especialista e criativo demais em construir narrativas por causa do seu instinto. Por exemplo, quantas vezes você, quando despertou o celular para a escola, você não ficou pensando ali na hora, você foi tão criativo e você conseguiu se argumentar, não vai ser tão ruim assim se eu faltar hoje. Eu posso fazer alguma coisa contra esse dia que eu vou faltar. Ou seja, você acorda acreditando numa mentira, uma dor de cabeça, você se transforma numa doença, você vai para um hospital e você não vai lá mentindo não, você mentiu primeiro para si mesmo. Às vezes o ser humano cria narrativas para se abster das suas responsabilidades. Então ele abraça o que lhe é mais conveniente. Então é muito conveniente abraçar esse argumento sem questioná-lo. Porque eu estou querendo transar. Então eu abraço o questionamento de como é que eu vou casar sem saber só para satisfazer aquele prazer. Só que você não criticou aquele pensamento. Quem disse que aquilo faz sentido? Vai fundo naquele pensamento. Vai fundo. Por exemplo, você casa, ok, transou, mas como essa pessoa vai se comportar com seus filhos? Já viu ela sendo pai? Mas transou bem, pode ser o pai dos seus filhos? E se ele transa bem? Ela transa bem, mas é um louco que vai agredir seus filhos. Mas você é casa. Entende? Tudo é burrice no fundo. Toda a atitude do ser humano contra os mandamentos e a palavra de Deus às vezes tem a aparência de inteligência, tem a aparência de sobriedade, mas não passa de balela. Pode o vaso olhar para o olheiro e dizer por que me fizesse assim? É muita pretensão, presunção e pecaminoso o ato de você questionar a palavra de Deus. Porque Deus nos deu um manual para viver que fala de todas as áreas. Não é verdade? Sim. Então, é assim, de verdade, gente, eu me sinto muito confortável a falar desse assunto. É a certeza, porque eu tive a própria experiência de que esse é o plano original. Eu nunca vou ter medo de pregar o plano original. Sim. Nunca. Porque eu sei que ele produz frutos. E também nunca teremos medos de falar que o que é pecado, pecado tem nome. E é pecado. E quantas vezes a gente quer o ser humano, eu percebo muito isso às vezes conversando com alguns jovens, eles querem uma explicação. Mas por que é pecado? Mas por que não pode? E sempre muitos porquês. E nós queremos dar a ela, só que o fato de precisar tanto mostra a falta de temor. Exatamente. Mas ok, vamos explicar. Exatamente. Mas eu acredito que a gente pode se movimentar e pedir a Deus que nos ajude a olhar para Cristo como o Senhor da nossa vida, onde em alguns momentos a gente não vai entender tanto. Então não espere que, por exemplo, a gente esgote esse assunto e te convença 100% do porquê é pecado, do porquê você não pode fazer antes do casamento. Se talvez você ainda achar assim depois de ouvir tudo isso que você não está convencido, preste atenção em algo. Ele é o seu Senhor. Ele é quem sabe o melhor para a sua vida. E você precisa apenas confiar que Ele sabe o tempo e a hora. Exatamente. Ele tem domínio sobre tudo isso. Exatamente. Então assim, acho que você tocou num ponto importante, temor a Deus. Uma das anotações que eu coloquei aqui, eu coloquei alguns assuntos dentro desse é é isso. Nós temos que resgatar o temor ao Senhor. Nós vamos prestar contas para Ele. Vamos comparecer diante dEle e isso é muito sério. É muito sério. Então é importante também esse princípio. Poxa, eu temo o Senhor. Eu quero obedecer, eu quero agradá-lo, eu quero experimentar o melhor, porque a Bíblia diz que o que peca, peca contra si mesmo. Aquele que peca violenta a própria alma. Não é verdade? Então, quando nós pecamos, nós violentamos a própria alma. Ou seja, eu satisfaço a minha carne comprometendo a minha alma. Meu Deus! Meu Deus! Então Deus nos doutou de inteligência, de necessidades intelectuais. Então é importante você entender. Tem porquês muito, muito convincentes da palavra de Deus e da história da igreja católica, protestante, para proteger o ser humano do sexo fora do casamento. porque sexo é depois de casado e dentro do casamento tem que ter muito sexo. Esse é um outro assunto que a gente pode um dia falar do sexo no casamento. É muito amplo e jamais um podcast vai encerrar esse assunto. Nós estamos aqui já há alguns minutos falando bastante, mas eu quero caminhar então para a gente encerrar. Quero colocar algumas considerações importantes. Uma delas é a seguinte, lá em Romanos, capítulo 12, irmãos, existem inúmeras porções das escrituras, do Velho e do Novo, mas muito clara no Novo Testamento, principalmente Paulo, em todas as cartas Paulo aborda a santidade. E toda vez que aborda a santidade isso abrange a vida sexual dentro do casamento e segundo a vontade de Deus. Agora, olha que interessante, a santidade sempre envolve o ser como inteiro, então envolve o corpo também. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes. Paulo se coloca numa posição de humilhação para fazer súplicas a pessoas. Tamanho o carinho dele pela igreja. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Agora, qual porquê Paulo usa? Por causa de tudo que ele fez por vocês. Em outras versões, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Olha só, que entregueis o vosso corpo, que apresenteis o vosso corpo. Por quê? Muitas vezes a igreja errou a abordar esse assunto. Colocou com base, entrega o corpo a Deus porque ele vai te mandar para o inferno. Entrega o seu corpo a Deus porque tem consequências. Tudo isso é verdade. Mas, o grande argumento de Paulo é diante de tudo que Deus já fez na sua vida, diante do perdão dos seus pecados, da entrega de Jesus Cristo, do quanto a Bíblia diz que ele tem ciúmes de você, que ele te ama, que ele quer te guiar, o tanto que ele quer proporcionar uma vida plena para você. Olha o relato da Esté, o meu relato. Deus é bom. Diante dessa graça, entregue o seu corpo. E ele diz, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Verso 2. Olha agora, aqui está o sentido do verso 2. Meu Deus, são só dois versículos que eu li aqui. 1 e 2 de Romanos 12. Tem aqui um livro de teologia dentro desses dois versículos. Inteiro. Só sobre a importância de se entregar a Deus, não imitar o comportamento do mundo. É aquele versículo conhecido de outras versões. Não vos amoldeis, não vos conformeis, não imitem o comportamento dos consumidores do mundo. Se amoldar, é imitar. Então, espera aí, o mundo está transando, tá. E você não precisa imitar o mundo. Não é só sua mãe que tem que dizer, você não é todo mundo. A Bíblia também diz, você não é todo mundo. Deus, o Pai, também diz através da palavra dele. E como eu posso? Qual é a única escapatória de eu não render-me ao sexo ilícito? Deixem que Deus os transforme. Porque naturalmente nós queremos esse sexo fora do casamento. Como? Por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a metanoia. A fim de que experimente. Então, olha só, o experimentar da vontade de Deus, isso aqui não é só para a vida sexual. O relato da Esther foi isso. O relato dela foi isso. Ela não se amoldou ao mundo, foi transformada no entendimento, experimentou numa lô de mel a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida sexual. só que agora, nós, como casados, continuamos tendo que não nos amoldar a esse mundo, né amor? Sem dúvidas. Para continuar experimentando a boa, perfeita e agradável. Eu acho que os desafios de você viver em pureza e santidade, eles, ali no tempo de solteiro, eles são só uma preparação para todos os desafios que depois você vai ter que viver e continuar vivendo. Exatamente. Casar não resolve os problemas da carne, né? Exatamente. Então, gente, deixa eu te falar algo assim, você que é solteiro, especialmente você que é pai de adolescentes, existe muita carência afetiva, emocional, no ser humano. As demandas de amor que uma alma humana tem, nunca serão supridas por outro ser humano. Elas são sobre-humanas, sobrenaturais, são divinas, porque Deus nos criou primeiro para ele. Então, preste atenção, essa carência, essa ingenuidade leva muitos a terem o primeiro ato sexual em nome de um eu te amo, em nome de sentir que eu tenho um namorado, uma namorada, em nome de me sentir incluído e amado na sala de aula, na repartição que eu trabalho, dentro da minha empresa, no meu bairro, na rede social. você não está passando vergonha, se todo mundo está contando a experiência sexual que teve no carnaval, na balada, e você tem para contar o que você viveu na conferência com o Espírito Santo. Por quê? Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Não adianta satisfazer o corpo e violentar a alma. Sabe o que você tem que fazer com essa carência, com essa ingenuidade, às vezes, porque tem homem que leva a mulher para a cama por ingenuidade dela. Vai conduzindo, vai levando, aproveitando-se de uma carência. Ei, joga isso no colo de Deus, por favor. Vai viver uma vida saudável, sexualmente. A vida sexual, não é só atividade sexual, é a sua sexualidade, é quem você é, homem e mulher, a beleza da sua individualidade, a beleza da sua personalidade, a beleza dos dons que Deus derramou e deu para você, a beleza do seu chamado, por favor, se guarde, porque você verá o resultado disso. Isso é lindo, porque o Eclesiastes diz, olha, ok, faça o que vier no seu coração, desfruta da vida, mas lembre-se, um dia, lembre-se, um dia você vai estar diante do seu Criador. Que temor, né? O que vale a pena, de fato. Então, a nossa abordagem, ela é positiva em relação a se santificar e não transar. Ela não é punitiva, ela não é no sentido de uma vingança da Igreja de Deus contra aquele que peca, é de misericórdia. Já que Deus teve misericórdia e perdoou cada pecado, inclusive sexual, você entrega a ele hoje. Eu faço um apelo aqui nesse podcast. Você está, talvez, dirigindo o carro, só não feche os olhos. Mas, se você está em algum lugar agora, faz a sua oração agora a Deus, entrega o seu coração aí e fala, Deus, eu vou cumprir o que a tua palavra diz. Portanto, irmão, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Eu rogo você pelas misericórdias de Deus, não é pelo juízo de Deus. O pedido de Paulo não é por causa do inferno. O pedido de Paulo é por causa do céu. O pedido de Paulo não é por causa da consequência do pecado. O pedido de Paulo é por causa da beleza do perdão. Que seja a sua vida um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, não se amolde a esse mundo, não se deixe levar pelo modo de viver e pensar do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Termina aí, amorzinho, palavras finais. Amém. Isso enche meu coração de alegria, de me emociona pensar que Deus chama um time de jovens, de moças, de rapazes que vivem o verdadeiro evangelho. Exatamente. Que vivem e não se amoldam aos padrões deste mundo. E eu quero terminar aqui dizendo o quanto vale a pena, o quanto eu olho hoje para tantas áreas da minha vida, mas em específico para a nossa vida sexual. Exato. E eu vejo a cada dia o quanto a pureza, não só lá atrás, mas agora também, de continuar purificando os meus olhos, as minhas mãos, o meu coração, o quanto isso faz diferença. Exatamente. E o quanto vale a pena que nós possamos ter um sexo seguro e o sexo seguro é aquele sexo que é dentro dos padrões de Deus, o sexo onde eu não tenho medo de talvez em uma relação sexual engravidar, que é o alvo de Deus, também, que a relação sexual não é só para a procriação. Ela é para o desfrute e a multiplicação. Inclusive, acho que é desfrute. Um dos desfrutes da relação sexual é descobrir que está grávida. É descobrir, exatamente. Nossa, é qualquer coisa, o orgasmo ele dura tão pouco, mas um filho dura tanto. E é tão triste que até dentro dos casamentos isso se perdeu. As pessoas querem se proteger de todas as formas com medo de engravidar. E não que a gente não possa evitar talvez uma gravidez, não estou julgando quem faça isso, mas qual é a intenção do nosso coração? Qual é a nossa crença? Então, nós precisamos pensar quanto a isso. Um sexo, o filho é o resultado de duas pessoas, eu sou o resultado do meu pai e da minha mãe. E o sexo que Deus planejou é esse, é que ele tenha resultados. E resultados conforme a palavra dele, que é resultado melhor do que um outro ser que pode louvar ao Senhor também. Então, fica aqui a nossa contribuição, talvez, para tantos solteiros que nos ouvem. para você que é casado, existem muitos casados que não conseguem compreender sobre isso. Exatamente. E aí não tem autoridade porque não conhece, não tem força para contar para os filhos. tão errado, trazem um ambiente até mesmo espiritual para dentro das suas casas. Mesmo que sejam filhos pequenos, mas há um ambiente quanto a isso. Os filhos chegam na adolescência, tudo para esses pais é normal. É normal deixar o filho adolescente namorar com 15 anos de idade. É normal deixar esse filho trazer o namorado para dentro de casa porque não compreenderam todos esses aspectos. Então é isso, nós queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui, pedir que você continue nos acompanhando. Família saudável. E caminhe, né amor, para mais pessoas isso que você ouviu aqui porque eu tenho certeza que muitas pessoas podem e serão abençoadas através desse episódio. Amém. Amém? Muito obrigada. Um grande beijo.